Vamos chamar, quem está aí é a Brenda, Brenda Rassi Carneiro Maradei e Eugênia Sueli Belém de Souza, que vão falar para nós, vão apresentar o trabalho infantil em Carvoaria do Pará. Boa tarde a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Brenda e essa é a Sueli, psicóloga, sou administradora. Nós somos mestres em planejamento e políticas públicas, por isso o nosso trabalho sobre toda a política pública dos direitos humanos e aqui em particular o trabalho escravo e infantil em Carvoarias. A nossa justificativa, eu vou usar aqui um pouco as palavras do Domênico ontem. Aliás, eu acho que o dia de ontem foi assim, especial, porque muitas coisas têm tudo a ver com a minha apresentação de hoje e vocês vão ver que eu vou citar várias vezes os palestrantes de ontem. E aí eu inicio então com o Domênico, quando ele diz assim, dos três pontos, quando ele falou do Woody Allen, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós vamos jantar hoje à noite. Mas de onde nós viemos? Então nós viemos de uma colonização do Brasil, onde a escravidão era algo extremamente normal, comum, elitizado, legalizado, e que era tranquilo, algo habitual nas nossas cidades. E para onde nós queremos ir? Aí eu convido vocês a abrirem a pastinha do conselho, do evento, aliás, do congresso, do encontro, nos nossos princípios do pacto global, que o Marcelo apresentou ainda agora. E aí lê o quarto e o quinto princípio, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório e a abolição efetiva do trabalho infantil. Então isso é onde nós queremos chegar, nessa abolição efetiva do trabalho infantil. Hoje em dia, esse trabalho existe, todos nós sabemos, mas ele acontece de uma forma clandestina ainda. E especificamente no nosso estado do Pará, ele acontece em carvoarias, dentro das fazendas. E como o nosso estado, vocês vão ver mais adiante que eu vou reforçar isso de novo, por ele ter uma dimensão territorial muito grande, fica difícil a fiscalização em determinadas fazendas, onde a gente não tem ruas, um fácil acesso até essas fazendas. E aí, então, infelizmente, lá acontecem trabalhos em condições mesmo de escravidão ou similares. O objetivo do trabalho é analisar a formação do trabalho escravo infantil, identificar a utilização da mão de obra infantil como trabalho escravo no estado do Pará, identificar políticas sociais que contribuem para a redução do trabalho infanto-juvenil. E aí, nessas políticas, nós vamos ver lá nos nossos resultados, o quanto que, a partir da década de 90, isso contribuiu. As políticas sociais contribuíram bastante para essa redução, mas ainda nós temos um número bastante expressivo de trabalho escravo infantil. Não só de trabalho infantil, de trabalho escravo infantil e de trabalho escravo mesmo, em si, não só com crianças, mas com adultos também. A nossa pesquisa, ela teve como metodologia uma pesquisa bibliográfica, documental, onde nós pesquisamos relatórios da Organização Internacional do Trabalho, IBGE, PNAD, Comissão Pastoral da Terra e algumas legislações específicas. Foi uma pesquisa qualitativa, onde nós fizemos uma entrevista informal com uma auditora do trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, e também conversamos com alguns membros da Comissão Pastoral da Terra. Não foi possível fazermos uma pesquisa de campo, como nós esperávamos, porque, por indicação mesmo dos auditores do trabalho, do risco grande apresentado nessas fazendas, nessas carvoarias, não tanto as fazendas distantes, mas as fazendas mais próximas, que sabem onde há as carvoarias, né? E aí até eles nos relataram das dificuldades deles mesmos de realizarem essa fiscalização, que é todo um esquema que eles fazem com a Polícia Federal, com a Polícia Local, para eles poderem entrar nessas fazendas e fazer a fiscalização do trabalho. E que teve já diversas vezes em que eles foram ameaçados de morte e não puderam fazer a fiscalização. Ela conta que teve um dia que eles chegaram à noite na cidade para, no outro dia de manhã, fazer a fiscalização, e aí, durante a noite, veio um capanga e disse, olha, o patrão mandou dizer que é para todo mundo sair, quem entrar amanhã na fazenda dele vai sair matando todo mundo. E aí, no outro dia, lá vem o helicóptero da Polícia Federal resgatar eles lá do meio da floresta para atirar. Então, naquele momento, não foi possível fazer a fiscalização. Mas ela insistiu e depois eles retornam, montam toda uma estrutura de novo com a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar Local, e é feita. Uma das coisas que ela apontou é que é sempre feita a fiscalização. Pode não ser naquele momento da ameaça, mas retornam, dão um passinho para trás, para depois, lá na frente, estarem dando os dois passinhos para frente. O nosso trabalho está dividido no conceito do trabalho, onde nós vamos ver que a origem vem do termo tripálion, que ele expressa, ele, na verdade, significa um instrumento agrícola do trato de cereal. E aí, depois, esse instrumento, que era um instrumento de trabalho, ele passa a ser, no período da abolição, como um instrumento de tortura, um instrumento que vai significar ameaça, padecimento para os escravos, e aí ele já passa a ter uma conotação negativa. E até que depois nós vamos ver um pouco a melhora dessa semântica, desse termo, dessa palavra trabalho. Ela inicia com o sofrer, depois passa para o esforçar-se, laborar até o obrar, que é o que Albonos nos pontua. Quanto ao trabalho infantil, então, nós vamos ver que ele surge com o propósito de um objetivo de aprendizagem, de repassar o conhecimento. E aí nós vamos ver que isso é extremamente comum. O pai ensina o filho o seu ofício, eu sou artesão, sempre trabalhei, estou repassando o meu conhecimento empírico para seguir a tradição da família, sempre fizemos isso. E assim vai se iniciando o trabalho infantil. Vai deixando de lado a educação e vai ajudando a família no trabalho infantil. E aí nós vamos ver que já no período colonial, após todo esse nosso processo de colonização, o trabalho infantil, mesmo após a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, onde as crianças já não eram mais escravas, eram livres, não precisavam trabalhar, elas ficavam lá na senzala. Não tinham. O que elas iam fazer? Ficavam lá, os pais estavam lá trabalhando, ou ficavam lá na casa dos senhores. E aí o que restava? Aquela velha historinha. Soldado no quartel que é trabalho. Então a criança ficava lá parada, tudo bem, era livre, mas ela estava aqui sem ter o que fazer. Então, para não ficar sem ter o que fazer, vai trabalhar. E aí, mesmo sendo livres, continuavam trabalhando. Então, assim começa o trabalho escravo infantil no Brasil. O trabalho escravo em si, ele tem como elemento essencial essa sujeição do trabalho, seja ela física ou psicológica. E aí eu vou citar aqui um sociólogo, citar não, recordar, um sociólogo americano, Kevin Bayes, quando ele diz o seguinte, que antigamente, na época da escravidão, essa sujeição, ela realmente apresentava um valor financeiro alto, porque o senhor pagava caro pelo escravo, pela mercadoria dele. Então a pessoa tinha que trabalhar para compensar o valor que ele investiu do transporte, do negro, da compra. Mas hoje em dia não tem isso, não tem custo. O custo é mínimo, é o da alimentação ou da moradia da pessoa no local. Então chega a ser um valor ridículo, mínimo, mas mesmo assim as pessoas continuam se sujeitando. Aí a gente pensa assim, ah, poxa, ficam se sujeitando a isso, só para pagar comida, moradia. Mas aí a gente vai ver que é todo um processo, todo um esquema, digamos assim. Engraçado que recentemente, vendo a novela Salve Jorge, eles falam um pouco dessa... da exploração do trabalho, e aí das mulheres que estão sendo... do tráfico das mulheres que estão indo lá para fora do país. É mais ou menos isso que acontece também no nosso trabalho escravo aqui. A gente vai ver... Deixa eu passar aqui. Eles têm o empreteiro, que é conhecido como gato, e a sua rede de retagatos, o dono da pensão, o transporte clandestino, o fiscal da barreira interestadual e o policial de plantão. Então é mais ou menos assim. Eles são enganados, são os trabalhadores, as pessoas, são enganadas com um trabalho honesto, são convidadas a trabalhar na fazenda, e lá elas entregam, eles entregam, vão, pode vir toda a família, e entregam os seus documentos ao empreteiro ou gato. E aí, daí, através de todo um esquema, levam, que é o transportador clandestino, com autorização do fiscal da barreira e do policial de plantão, que não estão vendo aquele pau de arara, cheio de gente passando, indo lá para o meio do mato, não fazem a mínima ideia do que aquelas pessoas estão fazendo, nem passou por aqui, não vi. E aí eles vão para o meio da floresta. O nosso estado, infelizmente, ele é enorme, realmente tem locais que é extremamente difícil o acesso, você demora para chegar, atravessar um município ao outro, você, às vezes, demora quatro dias de barco para ir, não tem estrada, e aí, então, não tem uma fiscalização. Então, quando as pessoas chegam lá na floresta, realmente, já é toda uma dificuldade, toda uma logística, não há, aliás, essa logística, os seus documentos ficam todos apreendidos com o gato, e eles ficam eternamente em ameaças com os capangas armados. Então, olha, se você sair, eu te mato, se tentar fugir, eu te mato. Então, realmente, eles ficam ali por medo, porque não conseguem sair, porque não tem uma fiscalização que vá lá e resgate eles. alguns a gente consegue, a gente consegue, não, o Estado consegue, a Pastoral da Terra consegue, o Ministério do Trabalho consegue, mas muitos outros a gente sabe, fazendas, carvoarias distantes, que, infelizmente, não se consegue chegar para resgatar essas pessoas. E aí elas ficam submetidas ao trabalho escravo, e junto com elas, os seus filhos, e assim por diante, porque o menino está lá, trabalhando, não tem documento nenhum, não tem nada, não é um cidadão, e continua trabalhando, porque a única coisa que lhe resta para pagar eternamente a alimentação, e a pensão, a moradia, condições extremamente precárias que eles vivem. O trabalho em carvoaria. No nosso Estado, o trabalho em carvoaria, ele geralmente é mantido pelas mineradoras. E aí, ontem, no painel de meio ambiente e o uso das energias, ou só me esqueci agora o nome dele, ele comentou um pouco sobre as mineradoras e o trabalho escravo. Então, elas são os principais clientes dessas carvoarias na produção do ferro guza, que adotam o carvão por ser uma fonte de energia barata. Então, elas estimularam, não estimularam, mas, em função dessa demanda, houve um crescimento muito grande dessas carvoarias. E aí, essas condições propiciam uma alta taxa de trabalho infantil devido ao fato de que todos os membros da família necessitam trabalhar para garantir a renda mínima, raramente superior a 110 dólares. Mensais por uma jornada diária de 8 horas, incluindo os finais de semana. Então, acaba todo mundo se submetendo ao trabalho escravo, seja ele infantil, juvenil, ou até mesmo trabalho escravo adulto. Os resultados da nossa pesquisa, nós vamos ver que ele tem com a Revolução Industrial, as crianças começam a ser inseridas no trabalho infantil, na exploração dessa mão de obra barata. No período colonial, com a exploração mesmo, com a exploração das crianças, tanto negras quanto indígenas, mesmo com a promulgação da Lei do Ventre Livre, e com a, depois nós vamos ver, a abolição, elas continuam trabalhando, essas crianças. Em 1927, como uma das políticas, que aí a gente começa a iniciar, ainda muito insignificativamente, mas se tem o início. Em 1927, com o Código do Menor, em 59, com a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, onde diz que não se deve permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. A nossa Constituição Federal, em 1988, que assegura a proteção do trabalho do menor e proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a essas crianças, salvo na condição de aprendiz, quando completarem, no mínimo, 14 anos de idade. E aqui, um grande divisor, digamos assim, é com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, o ECA. Ele vem para realmente... Vou mostrar daqui a pouco para vocês um gráficozinho. Quando é a partir da década de 90 que a gente começa a identificar a queda realmente no trabalho infantil. Ainda existe, ainda é significativo o percentual, mas a gente vê que houve uma queda acentuada nesse trabalho, graças à adoção dessas políticas, iniciadas pelo ECA e depois fortalecidas pelos programas de erradicação do trabalho infantil PET, o Bolsa Escola, que depois passa a se unir, ainda tem algum Bolsa Escola em alguns municípios, mas no governo federal passa a se unir com o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda. E aí a gente vai ver a grande contribuição disso, porque muitos trabalhadores se sujeitavam a qualquer tipo de trabalho porque o estômago estava doendo, porque o filho não parava de chorar e não tinha nada de comida para dar. Então, eles se sujeitavam a qualquer trabalho, mesmo sendo um trabalho escravo, para poder comer, para a criança parar de chorar e o estômago parar de doer. Então, o Bolsa Trabalho, ele vem, apesar de ser um valor simbólico, é um valor, aliás, simbólico não, pequeno, suficiente apenas para a alimentação, para dar condições desse trabalhador de pelo menos não se submeter a qualquer trabalho, só porque está morrendo de fome ou a sua família está passando fome. Então, ele ganha um valor simbólico para comprar comida, para parar de se submeter a qualquer tipo de trabalho, só porque ele está com fome. Mas, é claro, ele ainda está um pouco frágil, precisam ainda uma série de recomendações nos nossos programas sociais, para que sejam realmente melhorados e adequados à nossa realidade, e que possam apresentar realmente resultados maiores. E uma das coisas também que contribuiu para esse trabalho infantil é a fraqueza da educação. Então, o pai põe o menino para trabalhar desde pequeno, para ajudar, porque não tem uma educação forte ali no município que fortaleça e priorize a educação. E aí, como políticas sociais, veio o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, para estimular, melhorar a qualidade do ensino, fortalecer e propiciar que as crianças e adolescentes realmente concluam pelo menos o ensino fundamental. Aqui a tabela, em 93, se nós formos ver... Mas, em 93, crianças de 5 a 9 anos, nós tínhamos um percentual de 3,2. Hoje, nós já reduzimos a menos de 1%. Ressalto que essa PNAD é de 2009, nós ainda não tivemos acesso a de 2011, infelizmente, para atualizar, mas chegou a menos de 1%, 0,7. De 10 a 14 anos, era 19. Em 2009, nós já chegamos a um índice de 6,9. De 15 a 17, que aí nós vamos ver que é um pouco mais difícil quando se tornam... envolvem os adolescentes, porque tem uma grande diferença do trabalho escravo rural para o urbano, porque o rural, no interior, no campo, 6 horas da tarde, todo mundo já está dentro de casa. Então, as pessoas realmente... As crianças trabalham pela parte da manhã, mas, à noite, elas estão descansando ou estudando à noite, porque realmente não tem atividade de labor noturna no campo, mas na cidade, não. E aí nós vemos a dificuldade desses adolescentes estarem trabalhando, muitas vezes, à noite, em trabalhos noturnos, perigosos, insalubres, porque aqui na cidade já é mais difícil e tem o trabalho noturno. Nós vamos ver que a intenção da Organização Internacional do Trabalho é que até 2015, a gente chegue... As crianças de 10 a 17 anos... Desculpa, acabou o meu tempo. De 10 a 17 anos, a gente alcança o patamar de 2,7. E aí, quando a gente estava montando e revendo ontem a nossa apresentação, chegou um fato interessante. A gente estava pensando assim, poxa, a gente vai apresentar lá, todo mundo vai pensar assim, poxa, essas coisas só acontecem lá no Pará, esses dados é só lá, essas coisas ruins, todas são lá, não é possível, não sei o quê. Aí nós, então, vamos mostrar um quadro que, infelizmente, mostra que não é só lá. Na região norte, nós somos responsáveis por 5,05% de todo o trabalho infantil. A região sudeste, aqui, responsável por 22,96% do trabalho infantil. E aqui eu chamo muita atenção para esse trabalho infantil, o trabalho doméstico, que muitas pessoas acham acham que estão ajudando as crianças do interior, principalmente do nordeste. Estou trazendo ele para dar estudo, para dar moradia, vou dar comida. Para compensar, ele vai cuidar do meu filho, vai ser babá na minha casa. E aí eu não pago nada. E a criança vira babá dos meus filhos e eu não pago nada porque eu estou dando comida, roupa lavada, casa, e ainda deixo ela estudar à noite. contribui também para o trabalho infantil. E o nordeste, que infelizmente é o campeão, com 49,54% de todo o trabalho infantil no nosso estado, no nosso país. Aqui, especificamente, no setor de carvoarias, eu queria ler dois dados para vocês, de 2005 e de 2007. Crescentes negativos, por um lado, e uma besteirinhazinha só positivo. Em 2005, a Pastoral da Terra, ela fiscalizou e identificou 123 imóveis que utilizavam o trabalho escravo, com 3.198 pessoas, dessas, 58 eram menores. Desses imóveis, desses 123, 13 eram carvoarias. E desses 58 menores, quatro eram crianças que estavam sendo submetidas ao trabalho escravo infantil. Em 2007, todos esses números aumentaram. Foram para 133 imóveis, 3.317 pessoas, das quais 65 são menores. Desses 133 imóveis, 14 carvoarias. E o pontinho, a sua positiva, é que nenhuma dessas crianças estavam sendo submetidas ao trabalho escravo infantil. Somente ao trabalho escravo, tadinhas. Mas realmente não houve registro, em 2007, do trabalho escravo, de escravidão infantil, como a gente teve de quatro casos em 2005. A conclusão do nosso trabalho chega ao seguinte. Deixa eu ler aqui, bacaninha, para vocês, para ser mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. A partir do estudo realizado sobre a temática, observamos que o trabalho escravo infantil faz parte da formação histórica da sociedade brasileira, que mesmo com a promulgação da lei do ventre livre e, posteriormente, a lei áurea, as crianças continuaram sendo utilizadas como mão de obra explorada. Já nos anos 40, com a política de industrialização brasileira, as crianças, por serem mão de obra barata, continuaram a ser exploradas. Esse índice teve redução na década de 90, quando o governo se sensibiliza com a causa devido a pressões internas e externas e passa a criar políticas sociais para o controle do trabalho infantil. Sabe-se que tais políticas ainda deixam a desejar na rede de proteção de crianças e adolescentes, não alcançando as localidades mais distantes das grandes metrópoles. É importante ressaltar que o trabalho escravo infantil não é só um problema de trabalho, e sim cultural, que envolve educação, hábitos, costumes, e que não está relacionado só com a pobreza e a desigualdade e exclusão social. Além de ter um longo caminho a ser percorrido pela erradicação do trabalho escravo infantil no Brasil, principalmente no nosso Estado, o Estado do Pará, com as dificuldades de locomoção e de acesso às certas localidades do Estado, afetando a real percentual de utilização da referida mão de obra. Mesmo assim, ainda se espera, e a Organização Internacional do Trabalho, espera para os próximos dez anos já ter erradicado realmente esse trabalho, e é um dos princípios do Pacto Global a erradicação do trabalho, desse tipo de trabalho, do trabalho infantil. Obrigada a todos, e quem quiser, eu acho que as nossas referências. Obrigada. 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 Obrigada.